Dando continuidade aos vídeos de inspeção e embalo, o produto está demarcado as zonas, as áreas que estão afetadas com canetinha, como é possível ver aqui, marca de bolha, valor de R$ 139,00, código 02, produto Sundal, o qual vai ser entregue lá para a Bahia para o cliente Alec. No próximo vídeo vamos falar dessas cartas e panfletos.